Porque com crianças pequenas, nós não somos nós mesmos, nós somos quem precisamos ser. Porque com crianças pequenas, nós somos quem precisamos ser. 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 Quanto mais eu me aproximar de mim, quanto mais eu estiver conectada a mim mesma, mais serei capaz de ser quem eu preciso ser para crianças. Nós somos quem precisamos ser. 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 Nós somos quem precisamos ser.